Nós definimos que para orientarmos o GT, o grupo de trabalho, era preciso uma primeira etapa. Essa primeira etapa foi formada pelos órgãos da administração do Distrito Federal, em conjunto com os órgãos federais aqui representados pela Marinha do Brasil e o Ministério da Pesca. Então, era necessário que antes de chegássemos a esse momento de participação social e de construção coletiva, houvesse um arranjo interno de definição de como funcionariam os órgãos em conjunto e como nós definiríamos uma primeira proposta. Quero dizer a vocês que depois de 50 anos de uso do lago e de 50 anos de administração pública federal e distrital, nós tínhamos a necessidade de nos reunirmos e a partir daí decidirmos pontos em comuns e mais do que isso, esse decreto que não se estabelece apenas como uma norma, ela se estabelece também como gestão. E por ser gestão, era necessário que para cada formulação nós soubéssemos como funcionaria o governo do Distrito Federal e os órgãos parceiros que estão envolvidos no lago.